No final do século XVIII já haviam pessoas aí reivindicando, planejando essa transposição, essa possível canalização, que era o termo dito na época, das águas do São Francisco para regiões que hoje se chama de Nordeste, do sertão do Nordeste. Mas é no século XIX mesmo que, de fato, esse debate ganha uma visibilidade muito maior. É quando ele passa a ser objeto central de estudos de engenheiros, passa a ser objeto de exceções do Senado, da Câmara dos Deputados, passa a ser um objeto cada vez mais debatido no século XIX. Tem várias experiências de transposição desde o século passado em diversos países do mundo. Eu posso citar a Rússia, posso citar os Estados Unidos, a Austrália, a África do Sul, a Espanha. Portanto, esse desejo de fazer com que a água caminhe para poder chegar às populações é um desejo milenar. A ideia de levar as águas dos rios para outros lugares diferentes do seu percurso dito natural ganha áreas de grande importância naquele contexto de afirmação de nações como nações modernas e civilizadas. Então, controlar as águas de um rio aparece como um grande símbolo da modernidade, um grande símbolo do mundo moderno. A passagem de Dom Pedro II, nosso imperador, por ocasião da seca de 1877, que perdurou durante três anos, foi uma seca severa, que chegou à ocorrência de milhares de mortes no Nordeste por falta de comida, de alimento. O nosso imperador, à época, prometeu até vender as joias da coroa para poder viabilizar um primeiro projeto de transposição. E que, por incrível que pareça, esse primeiro desenho de transposição era muito próximo de onde é hoje captada a água do Eixo Norte, ali nas imediações de Cabrobó, na direção do Cariri Cearense. Portanto, a ideia das águas do São Francisco poderem abastecer o semiárido nordestino é uma ideia muito antiga que vem desde o final do Império. E o rio São Francisco surge como uma grande saída para integrar essas províncias e ganha uma função muito importante de navegação. Então, surgem várias obras para tentar fazer esses melhoramentos das condições do rio para navegação. E uma delas seria a canalização, para tentar ampliar ainda mais a área que o rio abarcava. E mais do que isso, para superar aquele que era considerado um grande obstáculo, e esse obstáculo era a Cachoeira de Paulo Afonso. E a canalização vai ser a saída do homem moderno para tentar superar esse obstáculo da natureza. No fim das contas, o projeto de canalização no século XIX acaba perdendo força, ou acaba não ganhando força nesses jogos parlamentares, na Câmara dos Deputados e no Senado, muito por conta dessa falta de representatividade política dos seus maiores interessados, a obra acaba perdendo lugar para outros projetos que têm por trás de si, que têm uma base bem mais forte, uma base parlamentar bem mais interessante, que no caso são as ferrovias, no caso especialmente as ferrovias das províncias com maior representatividade política, que eram a Corte, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Nessa tentativa de canalização, se tivesse dado certo, colocaria o Brasil num seleto rol dessas nações ditas modernas, como uma grande obra considerada gigantesca, de domar as águas do Rio São Francisco, de dar um novo percurso para as águas do São Francisco. Depois daquela tentativa de D. Pedro II, a ideia só é retomada agora mais recentemente com a decisão política de se contratar os projetos. Os projetos foram concluídos por volta de 2002 e com a eleição do presidente Lula é que se tem, portanto, a decisão política de fazer a obra da transposição. Legenda Adriana Zanotto